Vamo lá então, vamo atacar aqui esse complexo guard-view Tamos aqui com o Boomer, nosso companheiro aqui a partir de agora Eu espero sinceramente que ele seja immortal, que ele não morre mano Que esse cachorro eu vou ficar decepcionado Sério disso, espero que não aconteça isso Porra? Arma de arma Que dá pra usar velho? Pera aí que não dá pra carregar ela por aí né Aqui a gente já olha os lugares já Como isso aqui é posto avançado Vai ser meio embaçado né Após libertar o posto avançado da seita, você obtém acesso a novas missões e lojas Postos avançados da seita pode ter até 3 alarmes Se você for detectado, antes de desativar a lanha forte, você serão chamados Rebretar um posto avançado da seita, sem ser detectado recompensa você com o dinheiro É, melhorou aí né Do Boomer, fica quietinho aí Boomer, fica na manha, fica na manha Só meu favor de não ser detectado aí Não, não Não, não Isso aqui tem quantos alarmes? Dá pra ver? Isso aqui tem quantos alarmes? Dá pra ver? Não mostra? Cara, se ele mostra quantos alarmes tem, eu não tô vendo Não sei ver Ah, é um caminhão, velho Que pariu, velho Somos pecadores Todos nós Caraca, tanto de carro, velho Muita gente Que isso? Não há espaço para dúvidas A purificação irá apagando suas almas O cara tá quase vendo, mano Vocês aceitarão a palavra de Deus Vão dizer sim, eu serei salvo Vão dizer sim, eu serei Vão dizer sim, eu purificarei minha alma pelo projeto do portão do Éden Será isso daqui? Não pode ser real Não pode ser 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 Tem que ir sozinho A luz Eles vão ver o Boomer, mano Eles não atacam o cachorro, não Eles não sabem, né O cachorro tá comigo O cachorro tá comigo E aí é cá, precisamos de um serviço de música, e precisamos de um serviço de TV, de um serviço de notícias, de um serviço de violões, de um serviço de mentir. Legal demais isso, não atacar o cachorro, mano. Muito bom. Tomei. Ah, moleque, tudo na KS. Não detectado. Olha os amigão chegando aí, ó. Beleza. Irmãos e irmãs. Alguém por aí não está respeitando as regras. Alguém está tirando o que é nosso. Roubando o que pertence ao pai por direito. Fascínora e covarde. Nossa, deu uma travadona que ridícula agora. Nossa, mas travou muito, mano. Ah, eu até desconfio do que foi. Sabe, eu levava meu filho lá pra colher maçã todo o outono, quando ele era pequeno. Tenho muitas lembranças boas de lá, todos têm. Agradeço por recuperar uma coisa nossa, agente. Te devemos uma dessa vez. São agentes, né? Já estava esquecido. O que aconteceu? Por que tem essa travada aqui, eu acho? Spawnou os NPCs, mano. Tudo de uma vez. Que eles chegaram de carro, né? Mas spawnou eles. Se não quiser levar uma coça aos animais, fica longe da região norte. Nunca vi ursos iguais a esses antes. Bom trabalho se livrando daqueles fanáticos. Talvez você possa me ajudar com outra coisa. Não merece os cachorros. Serviços estão suspendidos para a contratação. Qual é o contrapazes de ele entrar na sua equipe? Não. O cachorrinho está mandando. Ajuda, você não fez nada. Você devia ajudar a resistência. É. Tchau. Tchau. Tchau.